Música Vamos lá, pra você que não me conhece hoje, eu sou o Vinícius Lindo, pra você que já me conhece, bem-vindo para a aula de casas a casa. Matéria de hoje, física, vamos falar de termodinâmica, belezinha? Quando não cai equilíbrio térmico, cai questão de termodinâmica, quando é algo que envolva a física térmica, beleza? O que a termodinâmica estuda? A definição. Eu percebo essa definição clássica, que essa é a primeira, seu vestibular tá meio atrasado, essa definição é lá da época da Revolução Industrial, muito bem. Lá eles estavam estudando máquinas térmicas, ou seja, eles queriam pegar energia térmica e transformar energia de movimento, energia mecânica, pra fazer as coisas se mexerem, beleza? Esse é o princípio de uma máquina térmica. Então, a termodinâmica estudava as transformações de energia térmica em energia mecânica e vice-versa, beleza? Sempre pensando em máquinas térmicas, eles não estavam pensando em aprender pela beleza de aprender, não, era tudo muito pragmático. Eu quero aprender pra construir máquinas térmicas cada vez melhores, pra aumentar o progresso material da sociedade. Essa era a visão sempre de um engenheiro, a gente não quer só aprender pra aprender, a gente quer aplicar o conhecimento, beleza? Então, questões interdisciplinárias com história, ou seja, como a história da ciência vai abordar isso, vai falar qual que é a principal era histórica envolvendo a termodinâmica. Você tem que falar que é a Revolução Industrial, que você tem que pensar quando surgiram as máquinas térmicas, quando difundiu bastante, beleza? Por quê? Porque as máquinas térmicas, esse conhecimento, existia antes da Revolução Industrial, mas foi lá, principalmente, que, basicamente, todas as melhores ventas do planeta estavam unidas num único foco, beleza? Que era esse. Então, ó, questão da FUVEST 2015. O desenvolvimento, teoria científica, geralmente, tem uma forte relação com conceitos políticos, blá, 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 blá. Revolução dos conceitos básicos de termodinâmica ocorre principalmente no contexto de... Perceba que tem um principalmente, não quer dizer que ela nasceu lá, beleza? Aí você tem que ir em Revolução Industrial, beleza? Em alternativa C. Então, vamos conseguir? Parênteses, já existia a máquina térmica desde a época dos gregos antigos. Como vocês estão lá na matemática e aprendem inúmeras formas do triângulo, que é aquela mais feia, que é a fórmula de herão, esse herão aí já tinha conseguido uma primeira máquina térmica pré-histórica. Dá um Google que vocês veem, máquina térmica de herão. Então, agora, saindo lá dos gregos, voltando para o seu cotidiano, qual que é a máquina térmica que você vê bastante no seu dia a dia? Motor a combustão, motor de um carro, beleza? Ele é uma máquina térmica que funciona com, além de princípios físicos, princípios químicos, como a reação de combustão, que é o próprio nome disso, beleza? E você tem que alimentar esse motor com alguma coisa, que é o combustível, certo? A gasolina ou, sei lá, o álcool, beleza? E esse daí a gente vai chamar de fluido de trabalho. Fluido porque é algo que não é sólido, beleza? Um gás, um líquido, que você tem que colocar para a máquina funcionar, beleza? Você tem que extrair energia, extrair energia térmica desse combustível para que ela vire energia mecânica, beleza? Não necessariamente precisa ser um fluido, pode ser carvão, beleza? Você extrai, como fala, a energia térmica do carvão, então ele funciona, beleza? Mas aqui nós estamos pensando em máquinas que funcionam com fluidos. E o nosso fluido de trabalho é sempre um gás ideal nos seus exercícios. Por quê? Porque você só aprende esse, então não dá para cobrar algo que você não aprende, beleza? Então, vamos lá. Dica! Quando eu estiver falando de máquinas térmicas em exercícios de física para você, o fluido de trabalho, ou seja, o que a gente vai colocar na máquina térmica para ela funcionar, vai ser sempre um gás. Se é uma máquina gás, vai ser sempre um gás ideal, porque é esse que é o único que você aprende, beleza? Existem equações de gases reais, existem inúmeras, uma melhor que a outra. Quando eu digo melhor, vai ficando cada vez mais feia se ela quer dar resultados mais precisos. E você querendo medicina, não vai ter que se preocupar nunca com isso, belezinha? E igual está escrito aqui, gás ideal é sinônimo de gás perfeito. E algumas provas falam que é um gás ideal, outras provas falam que é um gás perfeito. Maravilhoso? Então, dando seguimento, vamos revisar só umas breves coisas de gás, porque nas questões de termodinâmica da Unifesp, a primeira letra A é sempre de gás, e a letra B aí sim aplica os conhecimentos de termodinâmica, beleza? Então, gás para nós é importante. Então, qual é a equação de Clapeyron que vocês aprenderam lá na química, que é o famoso PV igual a NRT, equação de estado do gás, certo? Então, a gente vai botar ela aqui, beleza? Tem um recipiente fechado e tem gás lá dentro, beleza? Como se a gente pudesse dar um zoom e ver as partículas do gás, ou seja, está tudo aqui bonitinho lá de forma aleatória, porque as partículas de gás não têm ligação intermoleculares entre elas, tipo um sólido, está bem rígido, uma partícula do ladinho da outra, linkada, grudada, com as ligações intermoleculares. O gás não, está tudo livre, caótico, beleza? E a equação que descreve isso é PV igual a NRT, como foi proposta pelo Clapeyron, chama a equação de Clapeyron, maravilhoso. E vamos lá, legendinha para você saber o que significa cada uma dessas letras, beleza? A letra P é a pressão do gás, lembra que a gente falou que pressão é força dividido por área? Quando as moléculas do gás estão loucas, elas ficam colidindo com as paredes, certo? Quando colide, faz uma força, que a gente até viu, que é uma força interna lá na colisão, faz uma força nas paredes, que essa força na área interna das paredes dá força dividido por área da pressão, beleza? Essa é a pressão do gás, maravilhoso. O volume, que as provas chamam de volume do gás, mas o termo correto seria volume ocupado pelo gás, porque o gás não tem volume, o gás ocupa um espaço, beleza? No caso, é o espaço do recipiente. As moléculas de gás, elas tentam se espalhar o máximo possível para tentar ocupar tudo o que elas conseguem, beleza? Você nunca foi no canto da sua sala e ficou sem ar, falando meu Deus, não tem ar aqui, não, beleza? As partículas gasosas que compõem o ar, porque o ar é uma mistura de vários gases, certo? Elas tentam ocupar todo o máximo da região possível, belezinha? Então, sempre o volume do gás, ou seja, o volume ocupado pelo gás, vai ser o próprio volume do recipiente em que ele se encontra, maravilhoso? É o volume total do recipiente. Se você sabe o volume do recipiente no qual o gás se encontra, você sabe qual é o volume do gás, maravilhoso. N é o número de mols de gás, ou seja, eu estou vendo a quantidade, beleza? Mol não é nada químico, ou seja, mol é só um número. Por exemplo, dúzia não é uma palavra especial para falar o número 12. Centena não é uma palavra especial para falar o número 100. Dezena não é uma palavra especial para falar o número 10, beleza? Mol é uma palavra especial para falar este número, 6 vezes 10 elevado a 23. Na verdade, é 6,02, mas de quem se importa, beleza? 6 vezes 10 elevado a 23. Esse número tem o nome especial, tem 1 mol. Se tiver 12 partículas de gás, 12 moléculas de gás, vai ter 1 dúzia de gás. Se tiver 100 moléculas de gás, vai ter 1 centena de gás. Se tiver 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás, vai ter 1 mol de gás, belezinha? Mol é só uma palavra bonita para descrever esse número. Parênteses, esse número é tão absurdamente grande que não tem grãos de areia no planeta Terra que equivalem a esse número. O ser humano, desde que existiu, não plantou grãos de arroz suficientes. Desde que o ser humano existe, não plantou número de grãos de arroz suficientes, que equivale a 1 mol, beleza? Só para você ter dimensão da quantidade que é esse número. Então, voltando. Vamos pular o R um pouquinho, vamos para o T. T é a temperatura absoluta do gás. Sempre que for um exercício em gás e você precisar jogar em alguma fórmula, a temperatura tem que estar em Kelvin. Não pode botar em grau Celsius. O cara vai te dar em grau Celsius, você tem que fazer a transformação. E como faz a transformação? O cara até na Unicamp, primeira fase, que era simplesmente uma questão dessa. A temperatura em Kelvin é o valor em Celsius que ele te der. Você soma 273 e dá em Kelvin. Na verdade é 273,15, mas ninguém liga para esse 0,15, beleza? Então, se ele te dá a temperatura em Celsius, você irá somar com 273. Aí sim vai ter a temperatura em Kelvin. E ela você vai botar na conta, beleza? Lembrando que eu já tinha te contado que a prova da Unifesp gosta de temperatura letra teta. Entretanto, ela gosta de teta quando a temperatura está em grau Celsius. Está lá no formulário, eles são meio estranhos. E quando a temperatura está em Kelvin, ele gosta de T maiúsculo, beleza? Então, sempre que você olhar no formulário deles, você vai olhar, beleza? E tiver nas fórmulas um T maiúsculo, necessariamente, nessa fórmula, a temperatura tem que entrar em Kelvin, beleza? E outra coisa, perceba que eu não falei graus Kelvin. É graus Celsius, graus Fahrenheit, mas não é graus Kelvin, é só Kelvin. Perceba que não tem a bolinha do grau no K do Kelvin, beleza? E é K maiúsculo, ao contrário do quilo que é K minúsculo. Se você botar um bolinha cá, o cara vai zerar tudo, beleza? Agora, para finalizar, o R, que é chamado de constante universal dos gases. Perceba que tudo isso aqui só vale para gases. Você quer usar isso aqui até para pedra, beleza? Essa fórmula só vale para gases. Em outros sistemas, dá para fazer aproximadamente um comportamento gasoso. Ou seja, você quer calcular a pressão osmótica do sangue, você pode usar essa fórmula aqui, mais ou menos. Dá para fazer um bem bolado, beleza? E dá para usar, mas é o máximo, beleza? Então, se for um líquido, você não vai usar essa fórmula de jeito nenhum. Você vai usar as fórmulas lá que eu te mostrei no vídeo de hidrostática, beleza? E essa constante, como o próprio nome diz, é uma constante. É um número que não muda nunca, beleza? Então, dependendo das unidades, esse número vale 0,082. Perceba que está pressão em ATM e volume em litros. Isso não é sistema internacional. Isso é uma unidade que os químicos gostam, porque eles são estranhos, beleza? E as unidades em sistema internacional do R é 8,31, beleza? Joule por mol, Kelvin. Está tudo no sistema internacional. Joule é unidade de energia, sistema internacional. Mol é unidade para número de mols no sistema internacional. E Kelvin é unidade de temperatura no sistema internacional, beleza? Ou seja, essa aqui você não precisa decorar. Por quê? Porque sempre que cai na prova de física, ele te dá dados, o R, esse valor. Essa aqui, às vezes sim, porque não é sempre que o químico te dá. Então, se cair gás na prova de química, não é sempre que ele vai dar esse valor 0,082, belezinha? E as constantes sempre te dizem as unidades que você tem que usar na questão. Por exemplo, essa aqui, nos exercícios de química, ó. Pressão tem que estar em ATM, não em Pascal, nem em outra unidade. Volume, você tem que jogar em litros. O número de mols em mols, obviamente, é a temperatura em Kelvin, beleza? Então, a constante vai te ajudar muito, beleza? Essa é a equação de estado do gás, mas tem a equação geral, beleza? Que é aquela pivotipovotor, PVT, PVT. Você nunca sabe quando no exercício você usa essa ou quando você usa outra, beleza? Então, eu vou te mostrar a diferença. Equação geral dos gases, beleza? Que é a famosa pivotipovotor. Você lembra disso? Então, de onde que ela surge? Imagina que eu tenho aqui um sistema fechado. Ou seja, a quantidade de gás que tem dentro é sempre a mesma. Ou seja, não é aberta. Não dá para o gás vazar, nem para alguém injetar gás para dentro, beleza? A quantidade de gás que tem lá dentro é a mesma. Ou ele vai falar que a massa é constante. Por que a massa é constante? Se tem a mesma quantidade de gás, você botar na balança, vai pesar sempre o mesmo tanto. Se estiver vazando, vai ficar cada hora mais leve, não. Se tiver alguém injetando gás, vai ficar cada hora mais pesado, não é isso? Ou seja, ou ele vai falar que o número de gás lá dentro é constante, ou a quantidade de gás é constante, sistema fechado, ou massa constante, beleza? Ou é esse caso. Esse caso é quando você pode usar aquela PVT, PVT. Por quê? Repara. Temos aqui o nosso sisteminha fechado, que a gente já tinha visto. Ou seja, o gás não pode nem entrar, nem sair, beleza? Ou seja, o número de mols é constante. E o que isso quer dizer para nós? PV igual a nRT. O T está aqui multiplicando, passa para lá dividindo. Então, P vezes V dito por T é igual a n vezes R. Repara, R é uma constante, porque chama constante universal dos gás, é um valor que não muda nunca. O n, no nosso caso, é uma constante, porque o número de mols que está aqui dentro é o mesmo, não vai nem vazar nem entrar gás aqui. Então, todo mundo do lado direito é uma constante, beleza? Então, vou trocar tudo isso aqui por C de constante, só para indicar que é constante. Então, nós temos que P vezes V dito por T é uma constante. Significa que, em qualquer instante, se eu pegar uma pressão do gás, multiplicar pelo volume que ele ocupa, dividido pela sua temperatura, vai dar aquele valor. Aí, se eu esquentar o gás, beleza? Automaticamente vai mudar a pressão ou o volume, ou os dois, beleza? Mas, no instante posterior, se eu pegar a nova pressão, multiplicada pelo novo volume, dividido pela nova temperatura, vai coincidir e dar o mesmo valor C. Porque sempre que eu fizer essa conta, dá o mesmo valor. Ou seja, dá uma constante, um valor que não muda nunca. Ah! Então, repara. Vou separar aqui instante inicial, ou situação inicial, e instante final. Situação final vai estar à direita, beleza? Então, eu vou lá e calculo. Pego a pressão inicial, multiplico pelo volume inicial, dividido pela temperatura inicial. Quando eu fizer essa conta, com certeza vai dar aquele valor de constante que não muda nunca, beleza? Aí, eu vou para a situação final. Sei lá, faço qualquer transformação no gás, aqueço, ou expando o gás, qualquer coisa, beleza? Aí, na situação final, eu pego a nova pressão, o novo volume, e a nova temperatura, e faço essa exata conta. Pego a pressão, multiplico pelo volume, dividido pela temperatura. O resultado, com certeza, vai dar aquele mesmo valor. Porque o resultado é uma constante, não muda nunca. Ah, então, repara. Se PI, VI, TI é igual a SC, e PF, VF dividido por TF é igual a SC, então, eles são iguais. Eu posso só igualar. E PI, VI, TI é igual a PF, VF, TF. Ah, é daí que surge esta fórmula, esta equação. Ou seja, esta equação só vale quando o sistema é fechado. PV igual a NRT vale sempre, beleza? Ou seja, acontece que quando o sistema é fechado, você for aplicar PV igual a NRT, ele não vai te dar R, não vai te dar N, você vai ter que dar toda uma volta. E quando o sistema é fechado, e por isso aqui, já mata direto. Ou seja, a letra A de questões de Unifesp, a gente vai matar com isso aqui. A letra B vai ser com termodinâmica, belezinha? Então, saindo de gás, indo para termodinâmica, o primeiro conceito que a gente tem que falar é de energia interna. Aqui a gente usa a letra U maiúscula. Como o próprio nome diz, energia interna é todo tipo de energia que está armazenada internamente no nosso corpo, beleza? Tem números em todos os tipos, beleza? Tem energia térmica? Tem. Por quê? Se você tem temperatura, suas moléculas estão vibrando. Tem energia cinética, vibracional, ou qualquer tipo de energia cinética. As moléculas do gás estão loucas, tem energia cinética, estão mexendo. Tem energia armazenada em outras formas. Tem ligação química, então tem energia potencial química. Tem ligação intermolecular, então tem energia. Tanto que quando você quer mudar o estado físico, você não tem que jogar energia para quebrar essas ligações intermoleculares e fazer o sólido virar líquido e líquido virar gás. Então tem energia lá que você precisa quebrar, beleza? Tem a armazenada no núcleo, tem inúmeros tipos de energia lá. Mas para nós, a gente está pensando sempre no gás ideal. E o gás ideal é o primeiro modelo de gás da história. Ou seja, na vida nada é ideal, nada é perfeito. Ou seja, ele é muito simples. Ele é tão simples que ele usa o modelo atômico de Dalton, aquele das esferas de bilhar. Ou seja, não tem eletrosfera, não tem núcleo. Você não está considerando que eles interagem entre si. Ou seja, não tem nenhuma ligação intermolecular. Não tem nada. A única coisa que ele tem é... As moléculas podem se mexer por causa da temperatura. Ou seja, a única tipo de energia interna que tem no gás ideal, por ele ser tão simples, tão fora da realidade, é só energia interna do tipo térmica, beleza? Então, a energia interna de um gás ideal, por ele ser tão simplesinho, só varia com a temperatura. Só depende da temperatura, beleza? Ou seja, se eu quero variar a energia interna, eu tenho que variar a temperatura. Se a temperatura fica constante, a energia interna fica constante, beleza? É só isso, belezinha? E eu sei que vocês já sabem que tem fórmulas para gás monatômico, diatômico, 3 meios de NRT, etc. Essas fórmulas são importantes, são, claro que são. Mas não para a Unifesp. Por quê? Porque não cai. Então, não importa para nós. Vamos dar seguimento. Então, vamos falar do item 5, a primeira lei da termodinâmica, beleza? Então, vamos lá. Mas antes, vamos só prestar atenção um pouquinho nos sinais, beleza? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela vai relacionar calor com trabalho. E calor de trabalho, eu falei mais especificamente nesse vídeo aqui, que eu vou botar no card, neste exato momento. Quer saber mais? Está tudo lá, beleza? E calor é um processo de transferência de energia térmica, beleza? Então, se o calor é positivo, você ganhou energia térmica. Se o calor é negativo, você perdeu energia térmica, beleza? Então, calor positivo, a gente está recebendo calor, beleza? E o trabalho é o quê? O trabalho é um pouco diferente. Vamos lá. Nesse vídeo que eu te falei, eu falei que o trabalho é uma energia transferida por uma força, beleza? Então, um corpo A faz uma força no corpo B e agora o corpo B se mexe. Então, do ponto de vista do corpo B, o trabalho é positivo, porque ele ganhou energia, certo? A energia saiu desse e foi para esse, ele ganhou energia. Então, mas do ponto de vista desse, o trabalho foi negativo. Só que toda a física foi feita sob o ponto de vista do cara que ganhou. Ou seja, se esse aqui perdeu, a gente não está nem aí para você. Vai dizer, não, mas eu perdi, eu quero que seja negativo. A gente não liga para você, do ponto de vista do cara que ganhou, beleza? Você fez energia lá, então o cara que ganhou, ganhou energia, então o saldo é positivo para ele, então o trabalho é positivo, beleza? Agora, na termodinâmica, foi a primeira vez que os caras começaram a pensar em quem está dando. Porque quem está dando energia é uma máquina térmica. E aí, o que eles iam fazer? Então, um confronto. A vida inteira, a importância foi do cara que ganhou. Só que agora a gente está estudando o cara que está dando. Aí, claro, vai ter que as coisas não podem ficar bagunçadas, um jeito a gente usa um sinal, outro não. Então, vai deixar as pessoas loucas. Então, vão manter o sinal que estava, beleza? Então, trabalho positivo é quando a máquina realiza trabalho, beleza? Ou seja, a máquina perdeu energia, porque o ponto de vista continua sendo do cara que ganhou. Ou seja, ele ganhou, entende? Então, fica essa baguncinha, beleza? Tanto que hoje em dia, os químicos da IUPAC, eles já mudaram a convenção. Eles não estão nem aí para a convenção que os caras pensavam lá naquela época. Eles já mudaram, mas isso vale para os químicos quando estão em ensino superior. Para nós, na prova de física, vale essa aqui, beleza? Embora a máquina perca energia, o ponto de vista para o trabalho ser positivo é do cara que está ganhando, beleza? Então, vamos pegar aqui a nossa máquina térmica dotada de energia interna. Na verdade, a energia interna seria do gás ideal, né? Porque é ele que faz com que realmente a máquina trabalhe. E qual que é o objetivo da máquina? É pegar a energia térmica e transformar em energia mecânica, ou seja, energia de movimento. Como que ela pega a energia térmica? Com calor, beleza? Alguém tem que injetar calor nessa máquina, beleza? Tem que injetar calor no gás, beleza? Então, se você injeta calor, ou seja, você está recebendo energia. Ou seja, sua energia interna vai aumentar, vai variar. Ou seja, a variação de energia interna depende intimamente da quantidade de calor que você injeta na máquina, beleza? Então, variação de energia interna é igual ao calor, beleza? Se você jogar energia, vai variar, beleza? Isso está escrito. Entretanto, o objetivo da máquina não é só ficar recebendo calor, é pegar essa energia e transformar em energia mecânica, de movimento. E o jeito que você faz isso é através do trabalho. O trabalho é o processo que vai pegar a energia da máquina e transformar em energia mecânica, energia de movimento, para mover as coisas que a máquina está interessada. Então, quando a máquina realiza trabalho, ou seja, ela cede a energia dela para mover algo, o que acontece? Ela perdeu energia, a quantidade de energia dela vai diminuir, ou seja, vai variar, mas no sentido de perda, beleza? Então, a gente tem que botar um menos trabalho, beleza? Porque perdeu. Ah, então essa simplesmente é a primeira lei da termodinâmica, que a variação de energia interna é calor menos trabalho. É só isso, belezinha? Existem inúmeras formas de fazer trabalho. Eu posso pegar um eixo, uma hélice, qualquer coisa, botar um gás e ficar girando. Está vendo a energia minha? Está sendo usada para movimentar isso. Força minha está movimentando. É um trabalho de eixo. Mas não é isso que a gente está interessado no ensino médio. A gente está interessado só no trabalho de expansão. Por exemplo, eu vou jogar calor, o gás vai expandir. Quando ele expande, ele começa a empurrar as coisas, ou seja, movimenta. Assim que a gente vai conseguir transformar a energia térmica em energia mecânica. A gente vai usar o gás expandir ou contrair para ele empurrar as coisas e movimentar. Ah, maravilhoso! Então, o trabalho que a gente está interessado aqui é o trabalho de expansão. Ou pode ser compressão, que é voltar, beleza? Tem prova de contração também, beleza? Então, claramente, só vai existir trabalho se o volume do gás variar. Porque aí ele mexe as paredes de onde ele está, beleza? Então, claramente, só existe trabalho se existe variação de volume. Se não existe variação de volume, não existe trabalho, beleza? Do mesmo jeito que a gente viu no slide anterior, que só existe variação de energia interna se existe variação de temperatura, para um gás ideal, beleza? Se não existe variação de temperatura, não existe variação de energia interna. Vai pegando esses gatilhos que a gente vai usar eles para acertar as questões. Então, agora, vamos separar os tipos de processos que existem, beleza? Tem o processo isobárico, iso de igual. Isobárico é de mesma pressão. Tanto que tem um tipo de medidor de pressão, chama barômetro, beleza? Ele mede pressão atmosférica. Se você quer medir a pressão em um cano de água, você usa o manômetro. É diferente, beleza? Então, isobárico são processos que são feitos a pressão constante. Ou seja, tudo que eu fizer no gás, pode acontecer qualquer coisa. Menos variar a pressão dele, se eu falar que o processo é isobárico, beleza? Então, em outras palavras, a variação de pressão é zero. Então, nesses casos, como que a gente calcula o trabalho? Tem uma expressão que você viu ao longo do ano. Não vou fazer a dedução agora, porque é só uma revisão, certo? Mas o trabalho, nesses casos, pode ser calculado com uma pressão do gás, vezes a sua variação de volume. Mostrando intimamente que depende da variação de volume. Se a variação de volume é zero, zero vezes qualquer coisa dá zero, beleza? O trabalho é zero. Mostrando que a variação de volume que mexe as coisas, aí sim vai existir energia de movimento, que é o trabalho, beleza? O trabalho é essa energia que está conferindo para que as coisas se movam, maravilhoso. E o mais importante é isso aqui. Pressão do gás é sempre positivo, beleza? Variação de volume, quando é uma expansão, ou seja, o gás está aumentando o seu volume, ou seja, variação de volume positiva, olha o que acontece. Variação de volume positiva, mais com mais, dá mais. Então, o trabalho é positivo. Então, expansão aumenta, ou seja, aumentou o volume, trabalho positivo. Trabalho positivo é o caso em que a máquina está dando energia para alguém, beleza? Que essa pessoa está ganhando, por isso que é positivo para ela, não para a máquina, beleza? O que mais que nós temos? Pode ser a compressão, que algumas provas chamam de contração, ou seja, diminuir o volume. Se diminuiu o volume, perdeu o volume, ou seja, a variação de volume é negativa, beleza? A variação de volume é negativa. E agora, mais com menos, dá menos. O trabalho é negativo, beleza? Então, trabalho negativo. O que significa um trabalho negativo? Se o trabalho positivo, a máquina está cedendo energia para alguém, o trabalho negativo é o contrário, a máquina está ganhando energia de alguém. Ou seja, óbvio, se você quer diminuir o volume, alguém de fora, por exemplo, eu tenho que apertar a máquina, volta. Então, a energia B está sendo dada para a nossa máquina, belezinha? Então, o moço Clapeiron é muito importante para nós, tanto que tem um diagrama de Clapeiron. A letra B está a questão da Unifesp e vai precisar disso aqui, hein? Eu estou te falando. Que é aquele famoso diagrama, que vocês chamam de gráfico, mas se chama de diagrama, que tem pressão e volume, beleza? Vamos lá. No caso da expansão, ou seja, o gasto está aumentando. Como seria o nosso, que vocês chamam de gráfico, mas o termo correto aqui seria diagrama, beleza? Tem aqui no eixo horizontal, volume, e no eixo vertical, pressão, beleza? Sempre que isso aqui cai na Unifesp e tem um gráfico, beleza? Então, analisar gráfico é importante. E você sempre vai conferir se está pressão aqui mesmo e volume aqui mesmo. Tem prova que é maldosa, o examinador inverte para te confundir, beleza? Então, na Unifesp ele não costuma fazer isso, mas de qualquer jeito você vai conferir se é pressão e volume. E você vai conferir as unidades, se está em sistema internacional. Na prova da Unifesp ele nunca está, beleza? Então, sistema internacional seria metros cúbicos, sistema internacional seria pascal, beleza? A gente já vai ver um pouquinho sobre unidade de pressão. Aguenta um minuto. Então, no processo isobárico, como a pressão é constante, eu já até te conversei, o gráfico de coisas constantes é uma reta horizontal. Por quê? Se for uma reta para cima, está significando que a pressão está aumentando. Se for uma reta para baixo, a pressão está diminuindo. Se a pressão é constante, ela tem que ficar constantemente naquele patamar. Então, só pode ser o quê? Uma reta horizontal. Então, vai ter um certo valor de pressão, cada questão vai ter um, mas vai ser uma reta horizontal. E perceba que por que isso não é um gráfico? Já tem uma seta, não tem seta quando você está estudando o gráfico de função lá na matemática, beleza? Ou seja, aqui está te dizendo até o sentido em que está acontecendo a transformação. Está vendo? Nesse sentido da esquerda para a direita, no sentido da seta. Ou seja, está aumentando o volume. Então, uma expansão. Beleza? Então, aqui. Vem aqui. Daqui até aqui é a variação de volume. No caso, é positiva porque aumentou. Está saindo no sentido da seta, no sentido em que aumenta. Maravilhoso. Mas poderia ser também uma compressão ou uma contração, que é a diminuição de volume. Como que seria? Seria basicamente o mesmo gráfico, só que a seta no sentido contrário, beleza? Então, só tem aqui o valor de pressão. E agora está no sentido contrário. No sentido de diminuir o volume. O volume vai diminuindo. Essa variação de volume negativo. Você perdeu isso aqui de volume. Maravilhoso. Começou aqui e terminou lá, beleza? Só que a análise do gráfico não para por aí, beleza? Repara. Calcula a área que está embaixo da linha laranja até encostar no eixo deitado. O eixo das abcisas, beleza? Essa área. Vem aqui. É um retângulo, certo? A área do retângulo é base vezes altura. Como a ordem dos fatores não altera o produto, pode ser também altura vezes base, beleza? A altura P. Base daqui até aqui é a variação de volume. Então, a nossa área fica PΔV. Ué, mas PΔV é o trabalho. Então, a nossa área é o trabalho. E, de novo, aquele Nzinho que eu já tinha te contado. Eu sempre tenho um gráfico, um diagrama, você calcular a área embaixo dele e te dá alguma informação importante. Você sempre tem que botar esse Nzinho. Por quê? Porque não é perfeitamente igual, beleza? O número coincidiu de ser o mesmo. Só que as unidades não. Unidade de área é metro quadrado, centímetro quadrado, etc. E a unidade de trabalho é joules. Ou seja, eles não são perfeitamente iguais. Só o número que é igual. A unidade é diferente. Então, você bota o Nzinho para falar que é numericamente igual. Beleza. Agora, o pulo do gato. Sempre que você reparar que está voltando, ou seja, o volume está diminuindo, está no sentido contrário da seta, o que vai acontecer? Quando você calcular a área, a área, o seu professor de geometria falou que sempre dá positivo. Existe área negativa, beleza? Só que você sabe que o trabalho vai dar negativo nesse caso. Então, na verdade, o trabalho aqui não é a área. O trabalho é menos a área. Então, o trabalho é numericamente igual a menos a área. Sempre que a seta estiver voltando, beleza? Sempre que você ver uma transformação, não precisa estar literalmente reto, beleza? Pode estar torto aqui, mas sempre que estiver no sentido contra o da seta, beleza? Essa aqui é a nossa seta, o nosso eixo. Sempre que estiver no sentido que está voltando, ou seja, mostrando que o volume está diminuindo, claramente, o trabalho vai ter que botar um sinal de menos aqui, beleza? Então, antes da gente dar segmento, eu preciso te falar uma dica, beleza? De unidades. Eu já tinha dito que pressão é força dividido por área. Então, unidade de pressão é unidade de força dividido por unidade de área. Unidade de força é newton e unidade de áreas é metros quadrados. Então, fica newton dividido por metro quadrado. Então, a verdadeira unidade de pressão no sistema internacional é newtons por metros quadrados. Mas ninguém gosta muito de ficar falando isso. Aí, homenagearam o Pascal, Blaze e Pascal. Toda vez que fosse aparecer newtons por metros quadrados, eu chamaria de Pascal, beleza? Então, está vendo? Aqui, eu poderia trocar esse PA e botar newtons por metros quadrados está elas por elas, mesma coisa. Às vezes, a prova da Unifesp gosta de chamar de Pascal. Às vezes, gosta de chamar de newtons por metros quadrados. Acho que o examinador não é muito fã do Pascal. Ele resolveu retirar a homenagem ele mesmo, beleza? Então, se você ver unidade de pressão no gráfico, newtons por metros quadrados, está beleza, está em sistema internacional. E outra unidade que cai frequentemente, principalmente em prova de química, é o ATM. Um ATM é aproximadamente 10⁵ paxcal, ou seja, 100 mil pascais, beleza? E outra coisa que cai também é a conversão de ATM para milímetros de mercúrio. Se você pensar na prova de química dessas unidades, um ATM é aproximadamente 760 milímetros de mercúrio, beleza? E outra que é importante para a prova de hidrostática é metros de coluna d'água. Dá para resolver exercícios de hidrostática muito rápido. Você tem um mergulhador que está descendo, beleza? Cada vez que ele desce 10 metros, aproximadamente a pressão aumenta um ATM, beleza? Então, o mergulhador está na praia, bem na superfície. Qual é a pressão dele? É, a pressão atmosférica. Dá para ir a 1 ATM, beleza? Quando ele mergulhar 10 metros de profundidade, ganha 1 ATM. Ele já tinha 1, mais 1 fica 2. Se ele abaixar mais 10, está 20, ganha mais 1. A pressão dele é 3 ATM. Se ele abaixar mais 10 metros, a pressão dele agora virou 4 ATM. Ou seja, a cada 10 metros que ele afunda, a pressão dele ganha 1 ATM. Ou seja, dá para matar a questão mais rápido assim, beleza? Então, o último processo que a gente vai ver nesse vídeo para a gente já poder fazer uns exercicinhos, certo? É o processo isocórico, beleza? O que eu entendo por um processo isocórico? Vou falar os sinônimos dele. É sinônimo falar processo isométrico, você fala, ainda não me ajudou nada, não sei o que isso quer dizer. E também é sinônimo falar processo isovolumétrico. Agora está de graça. Ou seja, iso de igual e volume. Ou seja, é um processo que não interessa o que aconteça com o gás, o volume vai ser o mesmo, beleza? Então, volume constante, em outras palavras, não varia o volume. A variação de volume é zero. Opa, mas a gente está estudando o trabalho, e o trabalho só existe se variar o volume. Trabalho só existe se variar o volume. Se o volume não variou, se a variação de volume é zero, então o trabalho é zero. Nesses processos isocóricos, sempre o trabalho vale zero, beleza? E como que fica o diagrama de Clapeyron dele, beleza? Tem aqui volume, temos aqui pressão, tem um certo valor de volume, qualquer da questão, e o processo que acontece é uma reta vertical, mostrando que está tudo em cima desse mesmo volume. Ou seja, o volume nem foi para a direita para aumentar, nem para a esquerda para diminuir. E esse aqui é um processo que aumentou a pressão, a pressão subindo. Mas pode ser o contrário, pode ser um processo isovolumétrico que a pressão diminua, só inverter o sentido da seta, beleza? Tudo se passa nesse mesmo valor de volume que o enunciador te dá, certo? Só que a pressão diminui, e a pressão diminui de forma que o volume não mude. Se fosse para lá, o volume aumentava. Se fosse para cá, o volume diminuía. Se está na mesma vertical, o volume não muda, beleza? Se você vê uma reta vertical, é um processo isocórico, ou isométrico, ou isovolumétrico, como você preferir chamar. E você vai preferir chamar do jeito que o examinador chamar. Se o examinador chamar de isocórico, você chama de isocórico, beleza? E sempre, 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 já te disse que você vai conferir se o examinador não fez uma maldade e inverteu o volume com a pressão, beleza? A prova da Unifesp não costuma fazer isso, mas tem prova maldosa que faz. Ele bota o volume aqui e a pressão embaixo. Aí inverte tudo. Aí a reta vertical é o processo isobárico e a reta horizontal vira processo isocórico. Inverte tudo, bagunça tudo da mente do aluno. O examinador faz isso na maldade mesmo, beleza? Esse vídeo, infelizmente, já ficou maior do que até eu gostaria. Então, eu vou já encerrar ele aqui. E já na sequência vai sair a questão próxima que vai envolver só isso que a gente viu agora. Aí depois vai sair um outro, uma maior parte de teoria. Depois, mais duas questões resolvidas, beleza? Então vai sair tudo hoje numa sequência, uma maratonona, beleza? Então é nóis. Fui, se inscreve no canal, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho